O mercado imobiliário está sentindo a crise deste ano. De cada 10 imobiliárias, 9 acusam que o ano não foi bom. Alexandre Appel esteve com o presidente do Secov RS HDMI, Moacir Schuchster, para uma entrevista exclusiva. Confira. Saudando você, nosso telespectador, que nos prestigia com a sua audiência, aqui em Porto Alegre, pelo canal 11 da NET 55 UHF, toda a região metropolitana. Você que nos assiste no aplicativo tv1.tvplay.com.br, no mundo inteiro. E saudar você que nos prestigia. Estamos aqui na sede do Secov RS, de cada habitação, da HDMI. O presidente Moacir Schuchster, que nos recebe, mais uma vez, de maneira muito gentil. Presidente, já é possível antecipar ao final de ano o resultado do setor imobiliário? As áreas que abrangem vendas, administração, parte de condomínios. Como é que vão ser os resultados deste ano, num período de extrema crise, presidente? É, o setor imobiliário não escapou dessa crise que estamos vivendo já há algum tempo. E o que podemos antecipar, como prognóstico do ano de 2016, é de que teremos uma redução, digamos, na renda da indústria. No sentido de que se vendeu menos, se locou por valores menores, não é? E certamente, em administração de condomínios, não houve muita elevação em honorários. Isso significa que as imobiliárias estão ganhando menos. Não foi um ano bom? Não foi um ano bom. Porque, de dez imobiliárias que a gente ouve, nove se queixam de que o ano não tem sido bom. E justamente por isso, porque, primeiro, que houve muita desocupação de imóvel. Muita gente foi morar com os pais ou morar com parentes, etc., a fim de economizar. E também o seguinte, como nós temos uma boa quantidade de imóveis à disposição, os preços também não subiram de acordo com a inflação. A notícia boa é que, nos últimos dois meses, é de que os preços começaram a reagir. Nos últimos dois meses? Nos últimos dois meses. Oh, interessante. E quando eu digo que começaram a reagir, a gente pensa num salto, mas não é salto. É um saltinho. É um passinho. É meio por cento. É um degrauzinho na escada? É um degrauzinho. É meio por cento, meio por cento. Mas mostrou o seguinte, deixou de, digamos, de... Porque no momento em que o aluguel realmente não, ele não baixou, mas ele não subiu de acordo com a inflação, que é essa a questão. No momento em que ele aumentou meio por cento, significa de que ele deu realmente um passo, como disseste. Então, a impressão que se tem é de que a queda na área imobiliária estancou, que daqui por diante vai haver uma certa reação. E essa reação é compreensível, porque, primeiro, acabaram as eleições, nós temos uma expectativa otimista, porque a gente é otimista de que as coisas vão melhorar. Nós temos algumas medidas do governo federal em andamento, a questão de ajuste fiscal, que embora as reações, a verdade é que o ajuste fiscal vai ser necessário, ou teremos uma inflação, quer dizer, isso não adianta a gente discutir aqui. O fato é o seguinte, nós estamos vendo medidas que podem levar a uma reação na economia. E, havendo uma reação na economia, isso se dissemina virtuosamente. O que a gente pode perceber também é que, na área de vendas, os imóveis usados mantiveram o seu ritmo. Por incrível que pareça, nós não tivemos queda na venda dos imóveis usados. Não, não houve. O que houve queda, realmente, foi no imóvel novo. Mesmo com essa ampliação do teto de financiamento da Caixa, presidente, não houve uma reação? Olha, isso está muito recente. Muito recente. Porque houve um período que isso foi feito e aí, então, houve uma queda nos financiamentos. Mas já havia, já estava sendo sentida, uma seleção mais rigorosa dos agentes financeiros quanto ao tomador do empréstimo. E isso também ajudou. De modo que, tanto no imóvel novo quanto imóvel usado, houve, realmente, esse crivo. E esse crivo também ajudou a reduzir os negócios. O que é interessante é que o valor dos negócios é que reduziram um pouco. A quantidade dos negócios, essas se mantiveram. Mas que interessante isso. É. E o que reduziu, sim, os imóveis novos. Teve meses que houve quedas substanciais. E depois, então, houve uma reação. Uma reação e eu acho que isso está acontecendo. E o que é salutar aqui, a gente vê, é que os nossos empreendedores, os incorporadores, estão otimistas. E se nós abrirmos as páginas dos jornais, a gente vai ver como eles estão lançando coisas novas. Isso é bom, né? E originais. Agora, por exemplo, tem, pelo menos que eu me lembro, que são dois empreendimentos da área médica, por exemplo. Isso. Enormes. Muito grandes. Muito grandes. Então, a gente nota a criatividade desse pessoal. E isso mantém o setor ativo e vai... Porque uma coisa que é importantíssima é de que os atores continuem preparados. Porque quando a crise é muito grande e as empresas começam a se desmanchar e começam a admitir gente, etc., toda uma cultura acumulada durante o ano se vai. Vai embora. Quando ela quer voltar a investir e vai tentar recrutar todos esses elementos, de novo, já estão em outras atividades, em outras empresas, etc. Então, o que é importantíssimo é que essas empresas continuem na luta e mantendo suas equipes. Isso é fundamental. E vejo com satisfação que essas empresas, embora tenham reduzido o ritmo, elas continuam operando, vamos dizer, normalmente, digamos. E tem sido tão criativas que criaram o sábado descontos, onde o pessoal faz fila para aproveitar descontos genuinamente grandes. Até São Paulo, aí eu não consegui descobrir se São Paulo copiou Porto Alegre, Porto Alegre copiou São Paulo. Mas o fato é que lá também estão fazendo essas jornadas, onde lá em São Paulo nós temos visto anúncios com descontos de até 50%. Então, as empresas incorporadoras têm mostrado um tônus vital que é animador. E digo que isso é animador para todos, porque as próprias imobiliárias que operam no mercado também têm o seu dinamismo mantido, não é mesmo? E o comprador de imóvel, que eu estou deixando para o fim, o comprador de imóvel continua tendo, então, opções para comprar e alugar, etc. O que realmente causou, no meu ponto de vista, o maior impacto foi o desemprego. Muito ruim, não é? Porque no momento em que o Brasil perdeu 12 milhões de empregos, isso interfere no consumo, ou seja, na aquisição, no comprador. Direto na vida. Porque ainda aquele que continua empregado, ele já fica com o pé atrás. Estaria empregado até quando? Quando é que vai chegar a minha vez? Ninguém sabe. Para engrossar a fila dos desempregados. O senhor falou dos imóveis que foram liberados por pessoas que voltaram para a casa dos pais, enfim. Tem um amigo em Bóssola que me disse que a quantidade de brasileiros chegando em Bóssola aqui, nos últimos seis meses, é muito grande. pessoas com curso superior, psicólogos, fisioterapeutas, pessoas de boa formação, advogados, inclusive, para trabalhar em pizzaria, lá em faxina. Essas pessoas estão indo embora do Brasil, quem está podendo está indo embora. O presidente Michel Temer tem pedido para a gente ter um pouquinho de tranquilidade. ministro Meirelles, que é uma pessoa conceituadíssima no mundo inteiro, muito financeiro, internacional, tem ministro Meirelles num conceito muito bom. Tem afirmado que para o ano que vem nós vamos retomar o crescimento. É o momento de se ter calma e se ter fé, presidente? Ou o senhor está perdendo um pouco a fé? Não, eu não perco a fé. Não perco a fé porque eu já na minha vida passei por muitas crises aqui no Brasil e aprendi que o país não quebra. O país passa por grandes dificuldades, etc., mas ele supera. Porque uma instituição como o governo federal, o estadual, o municipal, ele não vai desaparecer porque a sociedade, enquanto estabelecida do jeito que está, isso não vai quebrar. A não ser que ache uma convulsão e aí é outra história. Uma guerra, uma ecatômica. Aí é outra coisa. Porque eu me lembro, olha, eu me lembro quando em 1961 houve realmente uma efervescência política muito grande que foi justamente quando se criou o parlamentarismo, etc., a fim de solucionar um problema que era político. Depois, em 1964, essa efervescência acabou causando uma contra-revolução militar que durou 21 anos. 21 anos. Muito bem, muito bem. Quando os militares assumiram, então foi a época do Otávio Gouveia de Bulhões e do Roberto Campos que criaram todo esse arcabouço, vamos dizer, organizado hoje financeiramente, que foi o Banco Central, foi na época o BNH que depois foi extinto. Mas, enfim, muitas coisas foram organizadas naquele tempo. E me lembro que nós tivemos um período de uns quatro anos, de 62 a 65, 66, por aí, onde houve muita quebra de empresas, houve grandes dificuldades. Eu mesmo trabalhava numa empresa onde eu me lembro de um diretor me chamar e me dizer, olha, as coisas vão piorar muito, vai haver muita quebra de empresas e daqui por diante, aperte o crédito. Somente de crédito para aquelas empresas que tenhamos confiança de que aguente o tirão. Aguente o tirão. Aguente o tirão. E foi o que aconteceu. Eu me lembro que eu era da área de madeiras naquele tempo e via outras empresas que vinham lá visitar a nossa empresa lá e se queixavam de que tinham ficado com inadimplências muito grandes, etc. E nós tínhamos passado meio que incólumes com isso justamente por ter tomado providências. Então, o que tem que se fazer no meu ponto de vista? A gente tem que continuar com esperança, porque realmente o Brasil é maior do que a crise. Tem que tomar seus cuidados. A primeira coisa é realmente deixar de gastar roto. Quer dizer, o gasto tem que ser muito bem dosado. Isso funciona na pessoa física e funciona na pessoa jurídica. E tentar ser criativo. Assim como nós falamos nos incorporadores que deram desconto, fizeram empreendimentos novos, etc. E não adianta. Tem que ter realmente ideias novas. Eu estou lendo um livro aí sobre novos empreendedores. Até não é o melhor nome do livro que eu peguei rapidamente. Mas tem lá a história de um cidadão engenheiro que diz o seguinte. Que se a ideia não é materializada, ela é uma abstração que vai se perder no tempo. Agora, quando ela é implementada, ela poderá trazer resultados. Então, nós os brasileiros somos muito criativos. E sabemos como implementar as coisas. Ah, lá pelas tantas temos um tropeço? Muito bem. Levantamos e continuamos adiante. Eu sou muito antigo. Eu vou fazer no início do ano que vem 63 anos de idade. Eu venho de longe. Hoje, morei no Rio, São Paulo, Salvador. Eu nunca vi uma crise tão grande no nosso país, na minha vida, como eu estou vendo atualmente. Vamos esperar aí, de braços abertos, que o ano que vem nos seja melhor. Estou muito preocupado. Presidente, para a gente concluir. Prefeito novo em Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Qual é a expectativa do setor, do setor imobiliário, do setor da habitação, em relação ao novo prefeito? Olha, embora não tenhamos nenhuma queixa contra o prefeito atual, absolutamente, mas teremos um novo prefeito que conhecemos. Ele é um deputado que sempre foi muito aberto, muito receptivo às reivindicações que se eventualmente tenha. É um homem de diálogo. É um homem de diálogo. E eu tenho a expectativa de que ele fará um bom governo. Que bom, presidente. Realmente fará um bom governo. Tenho a impressão porque tenho a impressão de que isso se acontecerá, justamente por ele ser uma pessoa que mantém os pés no chão. Eu só espero é que ele consiga formar uma boa equipe. É isso. O segredo é esse. É, porque se ele conseguir formar uma boa equipe, ele terá resultados muito bons. E tenho certeza de que ficaremos todos satisfeitos, de modo a que, na próxima eleição, pelo menos não haja uma abstenção tamanha como foi essa que aconteceu. Mas, como de resto estávamos conversando antes do programa, é que parece que a desilusão é universal. Porque isso aconteceu lá nos Estados Unidos e está acontecendo aqui conosco também, né? É verdade. Nós estamos concluindo aqui. Sabe onde é que eu vou agora, presidente? Vou para um outro presidente. Já não é a primeira vez que eu entrevisto um presidente para o outro. Eu estou saindo do senhor aqui e vou lá para o seu amigo, o presidente Paulo Cruz, do Cinde Lojas. Ele está apavorado com a quantidade de comércio regular nas ruas de Porto Alegre. Eu estou muito triste com isso também, presidente. Porque eu acompanhei a luta do vereador Idenir Sequin, quanto secretário da Esmica, a construção do centro popular de compras, o popular camelódromo. Nós limpamos a cidade, onde a cidade está virada numa balbúrtea, presidente. Nós vamos mostrar, o Tiago, você está com a câmera, nós estamos com uma câmera chamada Gol, né? Gol Pro. Gol Pro. Nós vamos fazer imagens que as pessoas veem, porque é uma coisa perigosa. Chegar filmando o comércio regular, é óculos que estão vendendo na rua, é toda sorte de quinquilharia, virou uma balbúrtea. As esquinas estão cheias de pessoas vendendo frutas, legumes, verduras. Tem gente que diz, eu até repercuti uma matéria do Cinde Lojas com fotos que eu fiz nas ruas, discretamente, tirando fotos, e as pessoas falam melhor isso do que roubar. Mas é muito triste chegar a essa opção. Quer dizer, vamos vender porcaria na rua, porque que bom que eu estou fazendo isso, não estou roubando. Parece reduzir demais a discussão, a sobrevivência das pessoas. Ou não lhe parece isso, presidente? Não, não parece. Eu acho até o seguinte. Primeiro que eu acho que vai entrevistar um dos homens mais inteligentes que nós temos hoje no sindicalismo. Muito seu amigo, eu sei que vocês são muito próximos. Ele realmente é uma pessoa muito inteligente. Agora, o que tem que se levantar nesta hora é dos motivos que levam esse pessoal a ir para a rua vender. A ir para a rua vender de tudo, estão vendendo de tudo. Quando se criou o Centro Popular de Compras, que temos hoje, que está funcionando, etc., foi uma ideia que vingou e valeu a pena por muito tempo. Está na hora, mais do que nunca, de se criar outra ideia dessa, de se criar um outro centro, uma coisa que eu valha, para nós darmos essa oportunidade. Porque o homem público tem a obrigação de pensar naqueles que não conseguem emprego, mesmo querendo esse emprego. É verdade, é verdade. Então, eu acho que fica dentro da administração pública esta responsabilidade que não é muito, é realmente imensa, mas é preciso isso. Porque simplesmente nós coibir o comércio na rua não vai resolver, não vai resolver. Eu não acredito que essas pessoas que estão vendendo, não podendo vender aqui, onde ele está querendo, vai ter que vender em outro lugar, sei lá, ele vai sair a roubar, porque a pessoa, geralmente, está fazendo isso, ele não tem a índole de ser um ladrão. Agora, a verdade é essa. Acho que temos que dar condições às pessoas para terem o rumo na vida. Assim como temos que dar condições a que as pessoas possam andar na calçada sem obstrução, que possamos andar numa rua sem ser prejudicados. E eu concordo, ali na rua da praia, antigamente, já tivemos um período em que a gente andava livre ali na rua da praia. Agora, já começamos a encontrar. É verdade. E o logístico se queixa muito da concorrência desleal. Ele está pagando impostos, pagando em cargos sociais para manter funcionário. Na porta da loja dele, estão vendendo roupas que nem ele vende ali dentro. É muito duro isso, né? Não, isso aqui é, inclusive, porque como os logísticos estão vendendo menos, aí, então, fica inviável. Fica inviável. Eu realmente espero que o final do período da atual administração e o começo da nova, o nosso amigo Marquesan Júnior, consigam encontrar soluções que levem a bom termo. A convivência do cidadão, a necessidade do cidadão ganhar dinheiro e preservar os direitos do lojista que investe uma fortuna para abrir a loja. Isso é o problema. Ele investe uma fortuna para abrir a loja e depois encontra um concorrente na sua frente e isso não deveria ser permitido. É muito triste. Presidente Monsir Schuchster, obrigado pelo carinho, pela participação conosco daqui. Vamos direto lá para o Cinde Lojas e o Thiago vai fazer imagens na rua, aí, desse verdadeiro mercado persa que virou a nossa capital. Uma balbúdia, uma coisa impressionante. Volta no estúdio aí com você, Fernando, enquanto a gente está caminhando aqui nas ruas de Porto Alegre, lá para o Cinde Lojas Porto Alegre. De acordo com um levantamento realizado pelo Cinde Lojas Porto Alegre, os empresários do centro da capital já começaram a perceber o crescimento do comércio informal nos arredores das lojas. O principal impacto percebido pelos lojistas é na circulação dos consumidores pelas ruas do centro histórico. Segundo 53% da amostra, o comércio informal impede a livre passagem da população e a visualização das vitrines. Trata-se, conforme o presidente do Cinde Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz, de uma concorrência desleal, que onera ainda mais durante este período de instabilidade econômica, os comerciantes devidamente formalizados. Alexandre Appel esteve com o presidente do Cinde Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz. Estamos na sede do Cinde Lojas Porto Alegre, aqui na andada das 12h34, 22º andar. Uma vista, depois eu vou pedir para o presidente Paulo Cruz, para o Rodrigo fazer uma vista desse rio. Uma vista extraordinária, se vê a ponte, lá atrás daquela ponte, sobre o saco da Lemoa. Eu ontem disse, saindo lá do presidente Moacir Schuchster, do Secop, estou indo agora lá para o presidente Paulo Cruz e vim para cá. As pessoas dizem, mas tu está com a roupa diferente. É que ontem eu cheguei aqui e o presidente tinha sido chamado a uma reunião urgente na Fé Comércio. Não pôde me atender, estou voltando no dia seguinte. Mas eu disse lá para o presidente Moacir Schuchster, que eu ia no caminho até aqui, com o Thiago, fazer umas imagens do comércio irregular nas ruas aqui do centro da capital, presidente. Que foi pauta que a imprensa do Cinde Lojas me mandou, que nós colocamos no portal do Consumidor e Reyes, com fotos minhas, Alexandre Appel, que eu instalei, e que bombou nas redes sociais. O que que é? Os lojistas se queixando para a direção, para a presidência do Cinde Lojas, que tem uma concorrência desleal nessa época. Que tem camelô por toda a cidade, vendendo toda sorte de trabitongas e traquitanas. Muita gente está dizendo o que, presidente? Coitadinho, é melhor estar fazendo isso do que estar roubando. Uma vez, presidente Paulo Cruz, eu fui fazer uma fiscalização, era diretor do PROCON do Estado, na Operação Verão, no governo Rigoto, nós fomos para o litoral. E eu fui aprender DVDs e CDs, piratas, que estão sendo vendidos numa esquina, em Capão da Canoa. Quase que eu e os meus agentes apanhamos na população. Deixa o coitadinho vender pobrezinho, vão se preocupar com os bandidos, com os grandes bandidos, etc, etc. A população tem esse veio, presidente, de achar que o coitadinho tem que, merece, se cuidar pobrezinho, deixa ele vender isso ao invés de estar roubando. Eu quero a sua opinião sobre isso. A matéria é bombona. Nas redes sociais as discussões foram imensas. Eu entendo que o poder público tem que resolver isso. Não dá para a gente imaginar que essas pessoas todas são ladrões. Estão ali, estão vendendo e não estão roubando. Se não permitir que eles vendem, eles vão sair todo mundo roubando. Eu não acredito que sejam ladrões que estejam ali vendendo. Qual é a sua visão sobre isso, presidente? É possível harmonizar esse troço todo? Bom, nós temos várias visões sobre esse assunto. Primeiro que o Porto Alegre realmente está infestado de ambulantes. Completamente. Só um pouquinho, presidente. Eu vou pedir agora para a Vanessa colocar as imagens. Preste atenção, presidente, nas imagens. Essas imagens foram feitas, nós estamos falando, elas estão sendo colocadas agora no ar. Foram feitas aqui na Andradas. Nós estamos vendo ali venda de brinquedinho de criança. Nós estamos vendo jarra elétrica. Nós estamos vendo necessaire. Óculos. Óculos em grande quantidade. Roupas masculinas e femininas. Roupas de ginástica. Equipamentos para telefones. Equipamento para telefone, direto. Toda sorte de quinquilharia estão sendo vendidas. Ah, perfumes. Perfumes. Agora estava vindo calcinhas e sutiãs sendo vendidas na rua também. Quer dizer, é inacreditável. Obrigado, Vanessa, pelas imagens. Presidente, vamos voltar a esse assunto. A SMIC não está operando, não está recolhendo isso. Fiquei sabendo para o secretário Kleber de Paulo que o convênio com a Brigada Militar se extinguiu e não foi refeito ainda. Que eles não podem estar saindo na rua para pegar essa mercadoria sem a presença da polícia militar. Como é que está isso aí, presidente? Bom, esse convênio, isso é uma coisa que lamentavelmente eu sou obrigado a dizer que é um problema da nossa administração pública. Porque a administração municipal culpa a estadual e a estadual culpa a municipal. Nós não queremos entrar nesse problema e nessa discussão. Nós entendemos que tem que haver um acordo. Quer dizer, a Brigada Militar tem que assessorar a SMIC. Sem poder de polícia, a SMIC não pode apreender produtos que vai apanhar. E semana passada aconteceu na Salgado Filho uma blitz da SMIC acompanhada da Brigada Militar. Os ambulantes que tiveram seus produtos retirados, inclusive fecharam a rua, derrubaram lixeiras, botaram fogo em lixeiras. E nós estamos indo para um ponto que isso já aconteceu no passado. Foi feito um trabalho do Sindiló junto com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Criou-se o camelódico, lá foram colocados ambulantes. Só que a crise, Alexandre, ela traz esses problemas. Então são pessoas dignas que perderam o emprego e que querem uma oportunidade. O que há por trás disso? Há por trás disso criminosos que vendem produtos pirateados, contrabandeados, roubados de toda sorte de crimes. E aí dão para pessoas que realmente precisam faturar. É um trabalho escravo, é um trabalho escravo porque ali eles não têm segurança e garantia nenhum. É um problema para quem compra, porque está comprando produto sem garantia nenhuma. É um produto que pode ser utilizado por pouco tempo e é mal e estraga. E não tem para quem reclamar. Mas o mais importante, Alexandre, que eu gostaria de chamar a atenção, é que é o seguinte. Toda a população brasileira hoje está revoltada com a corrupção. E agora nós vamos tratar para isso. Tu vai passar na rua do centro e ver aqueles camelôs vendendo e tal, pessoal ali no sol ou na chuva, estão trabalhando dignamente, não estão roubando. Tudo bem, é irregular. Tem alguém fornecendo material roubado ou pirateado por trás, não tem nota fiscal. O consumidor que vai e compra, por quê? Por que ele compra ali? Porque é barato. Porque é barato, porque senão ele vai dentro de uma loja que tem ar-condicionado, que tem gente para atender. Que dá nota fiscal, que paga imposto. Que paga imposto, que tenha talvez um cafezinho, que os funcionários estão registrados. Então, o que é isso, Alexandre? Vamos ser bem sinceros. É um tipo de corrupção. É a mesma que nós, da população, reclamamos lá de cima. Quer dizer, você está, de uma maneira, certa maneira, você está sendo corrupto, porque está beneficiando alguém que não recolhe os impostos. Eu não vou dizer que aquele ambulante que está ali, ele está tentando sobreviver, vamos dizer assim. Mas e quem está por trás dele, fornecendo todos esses produtos que eu dissesse? E hoje, no centro de Porto Alegre, está coalhado de gente vendendo produtos de hortifrutos grangeiros. É isso aí, na Salgado Filho, é direto nas esquinas. Exatamente. É frutas, verduras e legumes. Qual é a procedência disso? Ah, isso não tem nota fiscal. Esse é asa, presidente? Não, isso é gente que compra no interior, não tem procedência de fiscal, não são recolhidos impostos e vai vender na rua. Isso pode estar, inclusive, contaminado com agrofórdia. Pode, é um problema de saúde, é um problema sério de saúde. Mas o que a população, no momento que ela está pagando mais barato, ela está dizendo o seguinte. Eu não vou pagar pela segurança, não vou pagar pela educação e não vou pagar pela saúde. E depois, na outra ponta, ela vai exigir. É ou não é um contrassenso? Concordo. Olha, nós temos que parar e dar uma refletida séria nesse negócio. Exatamente. Seu ponto difícil da defesa do consumidor, se você não tem uma nota fiscal de um produto desses adquiridos... Não, adianta reclamar. ...ir a Procon, fazer uma demanda judicial, pedir uma indenização ao fabricante, tem que ter a procedência. A primeira coisa que se orienta os consumidores exige é sempre a nota fiscal. Nesse comércio irregular não tem nota fiscal. Aí a pessoa é atraída, como disse o presidente, por preço. Mas vale a pena pagar esse preço? Acho que nós temos que, como sociedade, parar e começar a refletir sobre certas coisas. Eu estou muito preocupado, presidente, porque nós estamos transformando o nosso país, as nossas cidades, a nossa Porto Alegre, numa esculhambação. Eu estive semana passada, é o meu programa que está no ar essa semana, agora que passou, em Gramado, o prefeito Nestor Tissou, fui com o presidente da Liquigás, o presidente Castro lá, Gramado não tem pichação, está falando com o Rodrigo, nosso cinegrafista, que está aqui gravando, não tem pichação, não tem uma guimba de cigarro jogada no chão, uma bola de papel, não tem nada, a cidade toda funciona, parece um presépio aquilo. As pessoas, os autos param na faixa de segurança? Tudo funciona. A estrutura da cidade é servir e receber bem. Agora, Porto Alegre parece uma torre de babel, é uma esculhambação, uma sujeira, uma inundice, assalto, violência, e esse comércio desenfreado por tudo. O presidente acabou de me dizer que está indo à Brasília amanhã com a diretoria falar com o deputado Marquesan, nosso prefeito, a partir de 1º de janeiro. O que vocês vão pedir, presidente? Não dá mais. Do jeito que está, não dá mais, presidente. Não, tem jeito. Nós vamos pedir a ele que faça uma gestão profissional. Nós temos pessoas capacitadas, como nós conversamos antes, nós temos pessoas aposentadas pelo Estado como funcionário público, bem qualificado, que tem bons salários de aposentador e que podem contribuir para a administração municipal. Claro. Nós precisamos gestão. A coisa pública precisa ser gerida como uma empresa particular. Uma empresa particular, se não obtiver resultados, ela fecha, Alexandre. Ela fecha. E nós precisamos fazer, a sociedade precisa entender. Primeiro, não prejudicar a si próprio comprando de ambulantes, que não tem procedência de nota fiscal, procedência do produto. Nós precisamos exigir dos nossos governantes, tanto do prefeito quanto da Câmara Municipal, que façam leis que colaborem com o progresso e não com o atraso. Nós precisamos fazer com que o próximo prefeito seja apoiado em fazer aquilo que ele disse que faria. E é isso que nós vamos exigir. Que bote secretários que entendam do que vão fazer. E não secretários só políticos que vão lá para preencher um cargo e tal. E ficar falando bobagem. E ficar falando bobagem e não entender nada. E outra, fazer um projeto de governo para muitos anos. Nós não podemos entrar um governo e tudo que foi feito tem que mudar porque eu quero deixar a minha marca. Ou as pessoas param. O que eu acho engraçado, Alexandre, no Brasil, é o seguinte. As pessoas pegam um cargo e querem fazer tudo em benefício próprio. Enquanto que a sociedade precisa ser gerida de uma pessoa para todos. E não de todos para um, que é o que vem acontecendo. Quer dizer, eu estou o presidente do Sindiloges. Isso não quer dizer que eu tenho que me adonar do Sindiloges. Eu tenho que gerir o Sindiloges pensando nos lojistas. E assim é quem dirige os municípios e o Estado e o Brasil tem que pensar no todo. Ao natural, se a sociedade tiver recompensa e ver fruto daquilo que é feito pela administração, ela vai apoiar. E esse apoio vai gerar uma série de coisas. Como tu falaste, falaste de sujeira. Por que Porto Alegre é sujeira? Ah, é a administração municipal que não limpa. Não. Até que limpam bastante. Até que limpam bastante. Porque as pessoas são relaxadas. Olha, eu chamo a atenção de que está nos vendo que entre num restaurante bom, por exemplo, numa beira de estrada e vá ao banheiro. Ali você vai ver. Se não tiver alguém limpando permanentemente, o banheiro vai estar sujo. Quem é que faz isso? É a população. Então nós temos que rever conceitos. Essa pessoa, o senhor que está nos assistindo, a senhora que está nos assistindo, tem que fazer a sua parte. Nós deixamos isso acontecer. A sociedade está doente e nós precisamos dar remédio para ela. E o remédio é fazer com que todos ajudem as pessoas a terem educação, ajudem as pessoas a verem que quem não está comprando de um comerciante estabelecido que paga seus tributos, está deixando e depois não pode reclamar que não tem saúde, que não tem segurança, que não tem educação. Porque ele não contribuiu para isso. Essa é a realidade. Vamos falar nesses haitianos que estão aí nas esquinas. Na Otávio Rocha é o terreno deles. Ali é o shopping Haiti. Eles estão vendendo de tudo ali. Está fazendo na cozinha, está cheirando aqui. É que nem a história do café Haiti. Os haitianos tomaram conta da Otávio Rocha. Eles vendem de tudo ali. Alguém me disse, presidente, que o Brasil é signatário de um acordo internacional e que esse pessoal que é acolhido, refugiado, etc., eles poderiam trabalhar de maneira informal sem ter nenhum risco dessa atividade. Existe alguma coisa por trás disso? Ou eles também estão na ilegalidade, que nem os nossos camelôs aqui? Eles estão na ilegalidade e estão vendendo produtos que não são de procedência que devem ter. Estão de procedência duvidosa. Eles incorrem no mesmo problema. Lógico e evidente que há um problema social aí. Eles vieram numa outra época para o Brasil, em que o dólar estava valorizado e que valia a pena. Tinha pleno emprego. Então eles ganhavam, tinham muito seu emprego e mandavam dinheiro para o seu país. E com muito sacrifício. Se passasse tu deixar a sua terra natal e trabalhar em outros lugares, nós temos que convir que isso é uma coisa... Mas nós, como sociedade organizada, nós não podemos pensar nisso. O CID Lojas, por exemplo, disponibiliza cursos de qualificação. Eles podem fazer graciosamente cursos de qualificação e trabalhar no nosso comércio com regular... Não está nas ruas vendendo. Não está nas ruas vendendo. Tu olha, inclusive o haitiano, é uma coisa que se diga... Tem muitos professores, gente com faculdade, que vieram para cá... Eu estive conversando com o haitiano e ele disse para mim o seguinte... Ele era bombeiro de um posto de gasolina. Ele era professor lá. Ele disse, aqui eu não consigo isso. Eu tenho que trabalhar assim para me sustentar. Daí ele disse, mas eu digo, mas por que você deixou o seu país? Porque lá veio um terremoto e destrói o nosso país. Você tem uma casa, você consegue com muito sacrifício conseguir alguma coisa. E a destruição do país é flagrante. Então virou uma miséria. É um problema social que tem que ser encarado. Mas se os nossos governos não conseguem nem resolver o problema de quem tu falasse, o carroceiro e outros, aí fica complicado, né, Alexandre? Só que a sociedade começa a colocar a culpa nos governos. O governo somos nós. Essa é a realidade. E aí nós temos que ver os problemas que estão aí. Para a nossa felicidade, hoje de manhã na nossa reunião de diretoria, nós tivemos aqui a presença do presidente da OAB, Ricardo Breia, e que nós fizemos alguns convênios, alguns contatos, que as entidades vão participar em conjunto com outras e exigir dos governantes que tomem medidas que venham a melhorar a situação do país, ao menos lá para frente. Porque se nós continuarmos, hoje nós estamos sofrendo um problema, que o governador Sartori lançou umas medidas que o funcionalismo público é contra. Só que são contra, só que se não tomarem essas medidas, daqui a um tempo eles não têm de salário para receber. É verdade. Então ou a sociedade começa a ver que todos têm que perder um pouquinho para todos ganhar, ou então a corda vai arrebentar. Onde está arrebentando? Porque esse problema de segurança, nós não somos mais guri, não. Foi ver na primeira fervura. Quando nós éramos guri, tu podia andar na rua de Porto Alegre com a maior tranquilidade. Sim, sim. De noite. Eu via o cinema aqui, no centro da cidade, cinema Vitória, cinema Cacique. Saia tarde da noite, pegava ônibus. Exatamente. Ia para o meu bairro, morava em Terezópolis, orava na Zona Sul, era afastado, era chamado de Arrabalde. Eu morava em Terezópolis, estudava no Colégio Cruzeiro do Sul, pegava o ônibus tarde da noite, não tinha nenhum assalto, nada. Nunca vi assalto na minha vida. Ontem, uma menina aqui trabalha conosco, no marketing, disse que estava dentro de um ônibus e foi assaltada a mão armada. É, é uma coisa horrível. Quer dizer, mas isso, vamos perguntar, vamos fazer uma pesquisa com a sociedade. Culpa do governo. Mas quem é o governo? Quem de nós vai à Câmara Municipal, à Assembleia Estadual ou no Congresso reclamar? Vão as corporações, né? As corporações vão lá e não tenho nada contra isso, né? Todo mundo deve reivindicar, quem consegue, melhor. Mas nós somos uma sociedade plural. Nós temos que fazer a coisa para que todos se sintam bem e todos se sintam dignos. Muitos desses meninos que roubam nas ruas e que mexem com tráfico e com droga são pessoas que querem ter um futuro e que vêm ali mesmo arriscando a sua vida. Pela estatística, Alexandre, tu vai ver que as pessoas que mexem com droga dificilmente passam dos 30 anos. É, é uma pena. Mesmo sabendo disso, ele quer ter um tênis bonito, ele quer ter um carro bonito, ele quer ter uma corrente bonita para usar, um boné bonito. Isso é uma distorção de nós, da nossa sociedade. E aí acontece tudo o que está acontecendo com os ambulantes, que agora a época é propícia, é Natal, é uma época que todos vão comprar, vem 13º salário, o que vai acontecer? Nós estamos solicitando, nós temos uma reunião com o prefeito agora, pedindo novamente que se tome medidas para que coiba isso. Porque o que vai acontecer? O comércio estabelecido não vende. Se não vende, não pode pagar seus compromissos. Se não pode pagar seus compromissos, vai fechar as portas. E aí nós teremos mais um monte de desempregados indo para a rua. É uma cadeia. É uma cadeia. É uma loucura. É uma loucura. Então, nós temos que tomar medidas realmente que coibam isso. Muito bem, senhor presidente Paulo Cruz, com suas ideias claras. É um desafio do prefeito Nelson Marquesan retirar essas pessoas desse comércio, informal qualificá-las, colocá-las em alguma atividade produtiva, mas que não seja nesse tipo de atividade, que é totalmente irregular, prejudicando o comércio existente, prejudicando a você, consumidor. Obrigado, presidente. Muito obrigado. É um prazer sempre falar contigo. Boa viagem à Brasília e traga boas ideias para nós. Direto aqui do Cid Loja de Porto Alegre para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, você confere Dia do Médico. O Unimed Porto Alegre comemora com um show em homenagem aos cooperados. O evento lotou o Teatro do Bourbon Country com o espetáculo da banda Nenhum de Nós. Carrinho Agas 2016. Prêmios melhores do ano. 34 empresas e personalidades estão recebendo, neste momento, o troféu lá na casa NTX. A escolha dos agraciados contou com o voto de 255 supermercadistas. Não saia daí. A gente já volta. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para a maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Você devia perguntar mais sobre a importância de ter o motor do seu carro sempre limpo. Você devia perguntar mais sobre a nova gasolina que recupera a performance original do motor. Você devia perguntar sobre essa nova gasolina que faz o seu carro economizar combustível. Bom, e já que é para perguntar, pergunta lá no posto Ipiranga. Tudo pronto, chefia? Opa. Valeu. Chegou o TT Clean. A nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. Panvel. Você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Aproximadamente mil pessoas festejaram o Dia do Médico 2016 ao som da banda gaúcha Nenhum de Nós em evento promovido pela Unimed Porto Alegre na noite da segunda-feira, dia 21 de novembro. Cooperados e acompanhantes lotaram a plateia do Teatro Bourbon Country. Alexandre Appel foi conferir o evento de perto. Estamos no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre, onde nessa noite festiva a Unimed Porto Alegre comemora o Dia do Médico, que foi dia 18 de outubro. E a Sabrina Camargo, da Dudu das Caipiras, que beleza essa quantidade de frutos. Quantos tipos de caipira vocês vão fazer essa noite, Sabrina? Na verdade, a gente vai fazer vários tipos de caipira, né? Então a gente tem seis tipos de caipirinhas, onde a gente faz as misturas, né? Para combinações exóticas, procura colocar alguns ingredientes especiais, como a pimenta. Pois eu estou vendo a pimenta vermelha aqui, chega aqui comigo. Essa pimenta é a dedo de dama, como é que chama? Dedo de moça. Dedo de moça. A gente costuma colocar ela com uma caipirinha, assim, abacaxi, limão e um toque de pimentinha. A gente costuma também usar o hortelã bastante. Temos também o manjericão lá, que a gente usa, gengibre. Então a gente faz umas caipiras mais exóticas, assim, frutas vermelhas, abacaxi, limão e gengibre, melancia com maracujá. Tem todas as opções para todos os gostos. As frutas são frescas, a gente faz toda a preparação na hora. É tudo macerado na hora, feito na hora. Dudu, das caipiras, endereço está na tela. Bom trabalho para você, Sabrina. Obrigada. Tchau. Doutor Flávio da Costa Vieira, presidente do Animédio Porto Alegre. Nós mostramos um pedacinho, ele deu uma passada no som também. Nós já tínhamos mostrado a banda passando som também. Gravamos afora caipirinhas maravilhosas. Uma noite de comemoração, é isso, presidente? Mas não resta a menor dúvida. Nós estamos muito felizes por poder propiciar para os nossos cooperados uma comemoração bacana do Dia do Médico. Nós esperamos que essa noite seja, de fato, uma noite alegre e inspiradora, para que todos entendam que, apesar de toda a crise que nós estamos vivendo, existe razões muito importantes para a Unimédio Porto Alegre, junto com os seus cooperados, comemorarem o seu sucesso. Quais são as principais razões? As principais razões são que, com toda a dificuldade econômica e de credibilidade que esse país atravessa, nós conseguimos, dentro da Unimédio Porto Alegre, sermos reconhecidos em todo o sistema Unimédio Nacional, como estando entre as três principais Unimédios deste país. Também reconhecimento feito pela própria Agência Nacional de Saúde. O que nos deixa muito felizes, contentes, porque isso não surge por acaso. Isso surge através de um trabalho muito intenso, árduo, que é feito não só por quem está na gestão, mas pelos cooperados que fazem esse trabalho no dia a dia e que conseguem levar a Unimédio Porto Alegre cada vez para um patamar mais elevado. É um comprometimento com o quadro social da Unimédio. Os cooperados têm um comprometimento total, não é isso? A Unimédio Porto Alegre, com os seus cooperados, pensa sempre que o mais importante é fazer a diferença no cuidar da vida das pessoas. Esse é o nosso grande compromisso. É evidente que nós temos que ter uma preocupação econômica para podermos manter a Unimédio funcionando, mas isso, em momento nenhum, pode diminuir a qualidade da assistência que nós prestamos aos nossos usuários. Muito bem. Em nome do doutor Flávio da Costa Vieira, presidente da Unimédio Porto Alegre, nós queremos cumprimentar a nós, o consumidor RS, a todos os médicos do Rio Grande do Sul que nos assistem, da Unimédio Porto Alegre, da Unimédio Brasil, você que nos assiste por esse Brasil todo. Que seja uma noite muito feliz, doutor Flávio. Parabéns pelo momento que vocês estão comemorando. Vamos projetar para frente, não é isso, doutor Flávio? Posso só te dizer uma coisa a mais? Deve. Esse ano estamos comemorando 45... 45 anos, eu sei disso, é verdade. Dia 23 de dezembro, 45 anos. 45 anos de sucesso. Ah, eu acho que sim. Um abraço carinhoso. Um abraço para ti também e para todos os telespectadores. Boa noite. Presente neste evento comemorativo ao Dia do Médico, da Unimédio Porto Alegre, presidente da Unicred, Porto Alegre, doutor José Sazza Boeiro. Importante comemorar o Dia do Médico, a cooperativa sólida, uma das três mais importantes do país, completando esse ano 45 anos, não é, presidente? É, exatamente. Nós, Unimédio e Unicred, sempre tivemos um relacionamento muito bom e cada vez mais vemos que a Unicred estando na área de saúde e vendo hoje tantos médicos que são, ao mesmo tempo, cooperados da Unimédio e cooperados da Unicred, cada vez nos dá mais satisfação em fazer essas comemorações, porque as duas instituições estão muito bem e estão vencendo a crise, estão tendo resultados melhores, mesmo nesse cenário que nós temos visto nos dois últimos anos. Uma alegria rever o doutor Buera. Obrigado. Vai dançar o som de... Beatles. De Beatles? Beatles, é isso aí. Muito bem, com o doutor Buera, estamos completando aqui nossa cobertura no teatro do Bourbon Country. Dia do Médico, 18 de outubro, um evento maravilhoso, com nenhum de nós a promoção do Unimédio Porto Alegre. Com um consumidor cada vez mais exigente em busca da melhor relação custo-benefício em suas compras, o varejo e a indústria buscam diariamente formas de fidelizar o cliente, de garantir atendimento completo das necessidades dos mais diferentes nichos de público. Para reconhecer o trabalho, a inovação, o relacionamento e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores do setor, a Associação Gaúcha de Supermercados está promovendo o tradicional Carrinho Águas 2016. O encontro está congregando, neste momento, mais de 900 convidados da cadeia de abastecimento. Criado em 1984 pela Águas para homenagear as empresas, produtos e personagens que mais se destacam em suas atividades ao longo do ano, o Carrinho Águas 2016 reconhecerá 34 companhias e personalidades, com um troféu, uma das mais importantes premiações do varejo brasileiro. O Jornal do Consumidor, da semana que vem, você poderá acompanhar nossa cobertura do Carrinho Águas 2016. Neste momento, Alexandre Apel está na Casa NTX, acompanhando e registrando o Carrinho Águas 2016. Estivemos na coletiva de imprensa que revelou os ganhadores do Carrinho Águas 2016. Roda a coletiva! Presidente, nosso Oscar do varejo. Esse ano é um ano complicado, mas é sempre bom poder premiar fornecedores fantásticos como esse. E é uma motivação para a gente começar 2017 com o pé direito? O setor, ele não desiste nunca. Ele acredita que a indústria, a eficiência dela faz com que o setor continue acreditando em atender essas necessidades e antecipando as necessidades do consumidor. O nosso objetivo nesse evento é esse, é agraciar os fornecedores, personalidades e empresas que acreditam que existem oportunidades, novos hábitos de consumo são criados. E é isso que o varejo precisa, de empresas que acreditem, que inovem, que sejam eficientes, porque o consumidor, ele está fazendo muita conta, ele está exigindo o seu dinheiro, realmente a sua renda foi comprometida. E o objetivo é esse, é que ele possa comprar mais com o mesmo valor da sua renda disponível. E o Jornal do Consumidor vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana para todos nós. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantando o Consumidor. Lá a sua dúvida será respondida, e se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço é gratuito, de utilidade pública, para você, graças ao apoio dos nossos parceiros. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link tv do consumidorrs.com.br. Lembramos também aos nossos telespectadores que aqui na TVU, você pode assistir o Jornal do Consumidor em quatro horários. Então, anote aí. Segundas-feiras, 10h30 da noite. Sábados, meio-dia e 10h30 da noite. E na segunda-feira, novamente, às 8h30 da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vinícius usou para rolar o futebol. Gabriel usou quando deu ruim no cartão. Aluna estava sem cartão quando achou o look para a balada. Ban e Saque Digital é dinheiro na mão, sem cartão, para sacar ao Cipá dar um save para os amigos. Ainda não é cliente? Cole já na agência mais perto e abra sua conta. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Sacou?